Wilson Martins, do PSB, pela manhã, caminhada no Alto da Ressurreição, em Teresina, e agenda administrativa. À tarde, visita ao município de Porto Alegre, do Piauí. Visita também ao município de Guadalupe. João Vicente Claudino, do PTB, pela manhã, reunião com lideranças comunitárias. À tarde, gravação de programa eleitoral. Tereza Brito, do PV, pela manhã, atividade legislativa. À tarde, gravação de programa eleitoral. E bandeiraço na avenida, em Rio Alde Carvalho, em Teresina. À noite, reunião em colégio da capital. Silvio Mendes, do PSDB, pela manhã, contatos políticos em Teresina, e à tarde, sabatina na sede da OAB Piauí. Geraldo Carvalho, do PSTU, pela manhã, panfletagem em Floriano. À tarde, retorna a Teresina, e à noite, participa de sabatina na sede da OAB. Major Avelado, PSL, pela manhã, visita aos bairros da zona norte de Teresina. À tarde, visita aos bairros da zona sul de Teresina. À noite, grava programas eleitorais. Romualdo Brasil, do PSOL e Pastor Macedo, do PMN, não informaram a agenda. Obrigado.